Olha aí, caixão no Goporé, um boto, cor de rosa, morto e os jacaré comendo, olha o tamanho do jacaré Meu Deus do céu, olha isso Dia 12, dia das crianças 2024, 2 de outubro, aqui no Rio Guaporé, aqui pela pousada Nova Vida Olha o tamanho do jacaré comendo um boto Olha o tamanho desse jacaré, velho Ele vai atacar nós aqui, Lúdio Olha o tamanho disso, ele é maior que o boto, olha Ah, o jacaré estava começando a comer agora Rapaz, era um boto, cor de rosa O que aconteceu será com ele? Olha o tamanho do jacaré Olha o tamanho do jacaré